Bolo podre ou cuscuz de tapioca, um clássico aqui do norte e nordeste. Para começar, junto em uma panela leite, leite condensado, leite de coco e deixo quase ferver. Quando estiver quase fervendo, junto farinha de tapioca e bastante coco ralado. Misturo bem, desligo o fogo e derramo em uma forma. Aqui eu estou usando uma forma de bolo inglês. Deixe na geladeira até firmar. Dá mais ou menos 4 horas, olha como é que fica. Parece um pundizão assim, frio. E aí pai, junta coco ralado por cima e toma no café, serve de sobremesa, escolhe o momento do dia para tu dar ali nessa sobremesa. Vai, testa em casa e me diz aí o que tu achou. Tchau. Tchau.